Eu tenho o pessoal de mídia que está planejando campanhas, comprando mídia e por aí vai. Eu tenho uma coisa que fica acessível para todo mundo, que na verdade você nem precisa muito de faculdade para isso, que é o pessoal de comunidade. Então a galera que fica no fórum respondendo, redes sociais, etc, são apaixonados por games e que eles têm um trato social ali com todos os gamers. Tem o próprio time de web, estão desenvolvendo aplicativos de celular, desenvolvendo sites, desenvolvendo N coisas. E tem uma coisa nova que é o que a gente chama de campeonatos. Então com o surgimento de League of Legends, diversos FPS, etc, a área de esportes cresceu muito. Então hoje a gente tem torneios mil por aí e precisa de gente para organizar esses torneios. Então tem todo um time também organizando esses torneios e isso abre portas para pessoas como diversos youtubers, etc, que às vezes tem faculdade, mas que não tem nada a ver com o que está exercendo a função de youtuber ali, fazendo seus vídeos, etc. Ou até mesmo nem tem faculdade, tem 15 anos de idade, etc. E aí tem uma oportunidade de trabalhar com games, fazendo seus vídeos, sendo host de uma campanha, trabalhando com esportes, sendo narrador de um torneio, de um campeonato, etc. Então assim, a área de games, ela não é só no desenvolvimento. Ela tem um campo muito maior que isso e na verdade está florescendo cada vez mais. Mas com o surgimento de publicadoras aqui no Brasil, acabou de lançar a publicadora da AC Games, etc. Tem a própria Hoplan, tem a Level Up. Então está surgindo um monte de vagas de emprego e precisa de gente que é gamer mesmo. Essa é a primeira, como é que fala? Premissa, muito obrigado. A primeira premissa básica de trabalhar na área de games. É ser um apaixonado por isso. E é isso. Alô. Boa noite. Meu nome é Daniel. Eu comecei na área de games basicamente em 2007, 2008. A minha experiência não é diferente. A gente conseguiu juntar aqui nesse painel três experiências bem diferentes. A minha experiência com jogos já foi numa época da minha carreira onde eu já comecei com a minha empresa. A minha empresa no começo, além de projetos de publicidade maiores, como Galera Animal, para Nestlé, a gente também tinha os direitos do Peixona Alta, que eu tenho certeza que vocês não conhecem, porque vocês são grandes demais para isso. Mas por algum tempo a gente trabalhou com o Peixona Alta também e acabamos nos especializando em jogos para crianças. Atualmente, além desse foco desse público-alvo, hoje eu estou trabalhando com um jogo que é canadense, que não foi lançado ainda, deve ser lançado em breve aqui no Brasil. E que é multiplataforma, ele é um caça ao tesouro mobile, mas que envolve TV, envolve cards, envolve uma série com uma história que lembra um pouco a história de Harry, uma história tipo Harry Potter, de dois irmãos que vão para um colégio, só que lá os professores são maus mesmo e se alimentam do medo das crianças. Mas além disso, e eu acho que para essa palestra ia ser mais legal para vocês, eu também dou aula de game design no SENAC, nos cursos de graduação, fui responsável pelo desenho dos cursos técnicos, trabalhei junto com os professores da pós-graduação, então na parte acadêmica eu venho trabalhando já desde 2009, formando o que seriam os novos profissionais que vão trabalhar nessa área e junto com isso a gente desenvolveu no SENAC, na verdade existia um centro de inovação da Microsoft e a gente acabou transformando esse centro num centro de desenvolvimento de jogos, que hoje conta com 25 alunos e a gente desenvolve jogos desde Kinect até jogos mobile, web e alguns deles focados também na aprendizagem. Esse centro, a história legal é que esse centro nasceu porque a gente acreditava que os alunos dos cursos do SENAC eram capazes de produzir jogos e além de a gente descobrir que isso era verdade e ficar muito feliz com isso, a gente ficou mais feliz ainda porque a gente descobriu que vocês, quando os alunos fazem o jogo, ele não é chato. A maior dificuldade dos jogos de aprendizagem é que normalmente eles são feitos por pessoas que não jogam e quando a gente começou a usar os alunos, eles mesmos criaram um filtro natural de dizer ah, isso não ficou bom, não quero fazer o jogo desse jeito, vamos mudar e hoje a gente já tem um portfólio de quase oito jogos de aprendizagem dois deles de Kinect e é essa experiência que eu queria passar um pouco para vocês. Quando a gente conversou sobre essa palestra, a gente achou, e foi isso que vocês estão vendo na tela agora a gente ficou imaginando que tipo de dúvidas que vocês teriam para estarem aqui numa palestra de carreira de jogos então em vez da gente ficar aqui tentando cada um fazer uma apresentação e ficar falando para vocês a nossa ideia era tentar responder ou tentar ajudar vocês nas dúvidas que vocês têm então a gente, assim, a nossa ideia é começar por essas perguntas mas a gente vai tentar abrir para perguntas para vocês o mais rápido possível porque se não tiver nenhuma das, se essas não atenderem vocês, a gente vai tentar responder aí individualmente então eu não vou mais falar da, a gente não vai falar da nossa carreira mas aí tentar descobrir um pouco da de vocês e eu queria, já que eu que estou com o microfone, vou aproveitar para perguntar para o Bruno e para o Guilherme a primeira pergunta que é como que eles acham que é o melhor jeito de começar na área de jogos se isso envolve uma formação acadêmica ou de trabalho bom, o melhor jeito é jogando então, como eu falei, a premissa básica é ser um apaixonado por games e curtir games e respirar isso e pesquisar muito então tentar entender não só como um game é feito mas como ele foi lançado como ele foi lançando dinheiro como ele se sustentou no mercado quais são os modelos de negócio dele e etc então, não basta ser só um apaixonado por games você também tem que fazer muita pesquisa se dedicar em cima disso e tentar entender todo o ecossistema de negócios de um game mesmo acho que isso é a coisa mais importante para iniciar bom, até complementando o que o Guilherme falou acho que é muito importante a gente ao mesmo tempo que é uma premissa muito importante vocês gostarem de jogos para trabalhar com jogos gostar de jogos não significa trabalhar com jogos principalmente na parte de desenvolvimento desenvolver um jogo é infinitamente diferente do que jogar um jogo da maioria dos jogos, quem desenvolve sabe que quem desenvolve não joga o próprio jogo porque você já está tão saturado dele você já não aguenta mais ver ele então, o desenvolvimento de jogos é uma coisa completamente diferente do que você tem de jogar então, é muito importante a gente ter claro que para desenvolver um jogo precisa de muito mais do que isso e sobre a formação acadêmica quando eu fui para essa área infelizmente não existiam os cursos de jogos que existem hoje em dia mas assim como para todas as formações não humanas não ciências eu acho que não é necessário eu acho que é um ponto de partida bom para quem não tem um começo para quem não tem certeza ou não se especializou em nada ainda mas eu acho que nem a faculdade vai te tornar um bom desenvolvedor de jogos e nem fora dela você vai se tornar depende só de você você precisa correr atrás para caralho não é a formação que vai te tornar um bom desenvolvedor de jogos a gente não combinou as respostas a gente colocou as perguntas e algumas vezes a gente imaginou que a gente ia concordar e algumas outras a gente ia discordar e uma das coisas que eu achei legal agora é que os dois falaram é porque uma das coisas que eu falo no primeiro dia de aula quando eu vou dar aula no Senac é que se todo desenvolvedor de jogos tivesse que ser bom jogador todo cozinheiro era gordo ou todo chefe de cozinha também tinha que gostar de comer na verdade não só pelo fato da área de jogos ter uma infinidade de funções que envolvem os jogos além disso essa infinidade já daria espaço para de repente alguém que não é tão fissurado em jogo ter o seu espaço também nessa indústria por outro lado é muito importante que vocês façam o que vocês gostem então a gente na vida tem altos e baixos em todos os sentidos profissionalmente e pessoalmente se a gente está fazendo alguma coisa que a gente gosta é muito mais fácil a gente suportar essas dificuldades e enfrentá-las e passar ninguém não existe uma receita e eu tenho certeza que só nós três aqui temos inícios nessa área de forma completamente diferente mas é assim eu acho que de novo eu acho que é importante vocês gostarem muito de jogo de uma forma geral de repente eu posso não gostar muito de jogar mas eu gosto muito de desenhar eu gosto muito de fazer uma animação e eu gosto disso para jogo ou de repente eu também não jogo tanto mas eu sou muito bom programador e vou ter meu espaço dentro da área isso eu acho que é importante é vocês gostarem muito do que fazem mas não se enganem desenvolver jogos como o Bruno falou não quer dizer que se você gosta de jogar não quer dizer que você vai gostar de fazer jogos principalmente quem está considerando a ideia de fazer jogos para os outros que vai fazer jogos contratados seja esse alguém a empresa que vocês vão trabalhar seja esse alguém uma outra empresa que contrate vocês para fazer um determinado jogo é muito triste e eu passei por isso várias vezes na minha vida profissional de ver alguns profissionais que trabalhavam comigo num determinado momento perder a motivação de trabalhar com jogo porque só fazia jogo para publicidade e se limitava a fazer corrida de todinho sem nenhum demérito de advergame mas muito mais no sentido do tipo ele queria fazer o jogo dele ele queria ter a ideia dele e era importante é importante que vocês conservem isso também depois a gente vai falar um pouco das ideias mas é importante que vocês gostem sim mas não confundam não é isso que é o segredo do sucesso a área de marketing é muito mais divertida eu sou garoto é bem melhor do que desenvolver pode ser não vai se frustrar chato que fica reclamando de hack etc essas coisas mas é muito mais divertido é na verdade o que atrapalha um pouco na área de jogos são jogadores eles são muito exigentes então atrapalha um pouco o nosso trabalho mas o que eu ia só terminar é que existe um livro que fala que pra você ser bom você tem que gastar 10 mil horas da sua vida fazendo aquilo estudando aquilo vivendo aquilo 10 mil horas pra vocês terem uma ideia é exatamente o tempo que vocês passam na escola né desde o jardim de infância até a faculdade então vocês vão ter que gastar algumas noites aí jogando e trabalhando com jogos pra conseguir ficar bom nisso o que não é ruim nada jogar 10 mil horas também bom é o nosso próximo tópico e sintam-se livres pra perguntar em qualquer momento a gente tá só passando isso aqui foi uma lista que a gente achou que seria interessante passar pra vocês mas qual a melhor formação é complicado porque ao mesmo tempo que que existem várias opções hoje em dia existem os cursos de jogos eu na minha opinião ainda considero muito melhor você vir de uma área de design ou uma área de sistemas de informação uma área onde é muito mais específico nessa área mas se você realmente não tem ideia ainda do que fazer o curso de jogos é a melhor saída porque querendo ou não ele vai te dar um pouco de cada então é você vai sair de lá saindo um pouco de cada mas eu acho que você sai mais especializado de um curso específico ou de programação ou de som ou de arte ou de qualquer coisa do gênero é pra área de marketing tem curso de redes sociais dá pra fazer curso não precisa fazer só uma graduação mas pode ser propaganda e marketing curso de jornalismo cursos de redes sociais curso de design mesmo web design design digital e etc então tudo isso acaba acaba entrando aí na minha área a minha opinião é que você tem que fazer como eu falei antes do que você gosta a formação vai depender do que você gosta se você gosta de desenhar a formação tem que seguir essa linha e hoje talvez no Brasil os melhores cursos de desenho não são necessariamente os que estão dentro das universidades porque isso depende de um conhecimento específico e às vezes um curso livre ou um curso técnico na área pode ajudar muito o que eu vejo dentro do SENAC é que a formação de um programador ela é muito boa para a área de jogos e muito e que tem muita demanda não só para jogos mas para as outras áreas eu diria na época que eu comecei minha carreira sempre eu ouvia que na área comercial que bom vendedor nunca estava desempregado eu tinha um chefe que ele falava que toda vez que ele tinha que contratar um vendedor ele tinha que tirar de alguma outra empresa porque vendedor bom nunca estava desempregado e o que eu digo hoje é que programador bom não está desempregado é muito difícil um bom programador é muito difícil ele ficar sem emprego e eu acho que os melhores têm emprego aonde eles querem e se vocês querem trabalhar com jogos esse é um caminho também bastante interessante eu sou programador e até a campanha que rolou um tempo atrás os programadores são os novos rockstars então eu acredito plenamente nisso eu acho que tem que ser programador todo mundo precisava saber um pouco onde arrumo emprego olha bom todo mundo sabe que o mercado de jogos no Brasil é um mercado muito volátil é um mercado onde empresas abrem e fecham diariamente eu tenho 28 anos já fechei duas empresas de jogos então uma coisa que você sempre tem que ter em mente eu acho que não só para trabalhar com jogos mas para trabalhar com qualquer coisa que é arte não busque estabilidade e plano de carreira numa empresa de jogos saiba que você tem que fazer a melhor coisa possível diariamente para manter essa empresa ativa eu acho que isso é uma coisa que estraga muitos profissionais as pessoas você não pode nunca estar na sua zona de conforto numa área de jogos você nunca pode estar tranquilo aqui está bom aqui está você sempre tem que estar se especializando sempre tem que estar correndo atrás sempre tem que estar participando de jams sempre tem que estar deixando o teu nome o mais visível possível se for para comentar onde arruma emprego eu acho que a melhor maneira de se arrumar um emprego é fazendo um jogo bom querendo ou não todo mundo que desenvolve está sempre de olho em tudo que acontece em vários sites em vários lugares comuns e qualquer pessoa que desponta um pouco qualquer projeto que se desponte eu pelo menos sempre tenho o costume de tentar entrar em contato para trocar uma ideia para ver o que está acontecendo então eu não sei dizer qual é o melhor lugar para deixar o currículo mas eu acho que a melhor maneira de você conseguir um emprego sempre vai ser o seu portfólio procurem também as empresas que vocês gostam então gostam da Riot a Riot vive cheia de de vaga aberta aqui em São Paulo mesmo fora do Brasil a Level também tem várias vagas no site vai na rede social manda pô estou querendo trabalhar aí que a gente sempre acaba pegando o currículo sempre é repassado internamente pelo menos lá na Level é assim lá na Hoplon também que mais tem um caminho bem legal que é por exemplo se você gosta muito de games um dos caminhos mais fáceis para centrar é você virando o GM de uma publicadora virando um game master de um jogo então como é que você vira um? se despontando no fórum então sai comentando no fórum dando dica virando moderador e etc que com certeza o time vai ficar de olho em você então é um caminho legal também já teve várias pessoas contratadas tanto na Level quanto na Hoplon saíram do fórum porque eram bons opinadores de jogos assim e se relacionavam bem com a comunidade então eles acabaram indo trabalhar lá com a gente eu acho que essa dica é bem legal porque assim eu já ouvi inclusive do pessoal da Blizzard que quando às vezes quando alguém recebe uma proposta na Blizzard para trabalhar numa outra empresa que é bem comum da pessoa ir porque vai ganhar mais e aí a hora que chega na outra empresa fica ligando para a Blizzard dizendo não, tal jogo está dando pau aqui não sei o que está dando bug em tal lugar e aí diz que o cara da Blizzard era um vice-presidente que estava fazendo a apresentação aí o cara falava depois de duas semanas você encontrava o cara de novo lá na empresa e você falava o que aconteceu? ele fala se eu não venho aqui ninguém arruma essa merda então eu vim aqui arrumar porque senão eu não consigo jogar e é muito comum nesse tipo de empresa como o Guilherme falou utilizar dessa mão de obra que é especializadíssima no jogo são jogos maravilhosos que tem um monte de opções o que eu só queria acrescentar é que quando eu comecei a gente tinha muita limitação porque a maior parte dos jogos quando eu comecei antes de 2007 2008 a gente não tinha o mercado mobile que a gente tem hoje e como o próprio Bruno contou ele e mais um fizeram um jogo que pegou primeiro lugar então assim a gente tem uma oportunidade hoje o mercado oferece para vocês uma oportunidade hoje que nunca existiu na história desse país assim até eu acho que o Brasil a chance do Brasil de entrar no mercado de jogos de uma forma bastante sólida é exatamente através do mobile hoje hoje não é difícil você ver jogos muito bem feitos por equipes de alunos ou por equipes de quem nem fez faculdade dois ou três amigos que se juntaram e fizeram o Bruno falou tudo é a gente brinca que na área de jogos a gente tenta errar rápido a gente vai errar é só a gente vai tentar errar mais rápido para a gente poder consertar e fazer de novo e é isso que eu acho que é o melhor jeito de começar é vocês se arriscarem essa oportunidade melhor do que procurar emprego bom meu nome é Gerson sou gerente executivo da Abra Games e gostaria de falar uma dos portões de entrada da indústria de games que não foi mencionada aqui ainda que é muito comum lá no mercado exterior no mercado de fora é o Game Tester lá praticamente a maneira mais fácil de se entrar na indústria de games no mercado europeu no mercado americano é como o Game Tester isso está começando a acontecer no Brasil porque as produções de games estão aumentando então os times estão aumentando as empresas estão aumentando e departamentos de teste de QA estão crescendo estão começando a se desenvolver se formando dentro das empresas por demanda por necessidade então isso também é um ponto bem interessante como portão de entrada para a indústria de games que é o trabalhar como Game Tester que não precisa de um curso específico técnico mas basta sua paixão e sua capacidade de jogar um game e se Deus quiser isso daí vai crescer muito ainda o QA aqui no Brasil porque é um grande portão de entrada para a indústria de games Game Tester e de lá a pessoa passa a trabalhar como Team Leader coordenador e chega a ser produtores tem grandes produtores internacionais que começaram como Game Tester Obrigado Bruno deixa eu fazer uma pergunta queria saber quem aqui da plateia tem alguma ideia para algum jogo levanta a mão por favor então Bruno vamos lá quem você e o Guilherme quem tem uma ideia o que faz para produzir bom primeira coisa eu vou falar uma coisa que eu ouvi na última GDC do Cliff Bezins que eu acabei na mente se é a sua primeira ideia faça rápido porque ela é ruim todos os seus primeiros 15 jogos vão ser ruins faça os seus 15 o mais rápido possível você só aprende lançando um jogo faça um jogo lança faça um jogo lança talvez a sua ideia agora seja boa para caralho mas você não tem a maturidade necessária para transformá-la num projeto então eu acredito nisso friamente eu acho que as vezes a gente gera um grande apego pela nossa ideia e eu vejo muito no Brasil as pessoas com medo de contar para os outros ideias de que alguém robe de que alguém faça primeiro eu acho que aqui a gente pelo tamanho do nosso mercado a gente tem que ser muito humilde tentar juntar um time o mais rápido possível produzir esse jogo não se aprenda muito não fique muito apegado e vá para o próximo é o único jeito de você realmente chegar numa ideia boa porque você ter uma ideia boa não é nada se o teu produto não for bom eu acho que isso é a maior coisa e você só vai aprender a criar um com muito expertise com muitos produtos lançados com você colhendo muita informação dos seus próprios jogos então é a minha opinião é um pouco drástica mas eu acredito plenamente que as ideias só valem alguma coisa quando você já tem uma grande experiência com isso eu ainda não acertei nenhum grande jogo e eu já publiquei mais de 25 jogos então eu ainda estou correndo atrás para mim foi muito mais do que 15 concordo plenamente só queria dizer assim os primeiros jogos que vocês forem fazer eles vão ser os jogos divertidos aqueles jogos que você vocês ah tive uma ideia genial aqui vou mandar bala todo mundo vai gostar e na verdade só sua mãe vai jogar olha lá e quando vocês começarem a ter uma maturidade de desenvolver vários jogos vários jogos vocês vão começar a criar necessidade de ganhar dinheiro com aquilo então quando chegar lá na frente depois dos 15 jogos que o Bruno falou comecem a pensar em como eu ganho dinheiro com isso como é que o mercado ganha dinheiro com isso só uma coisa eu estou falando justamente não que eu não sei quantas pessoas aqui já trabalham com jogos mas eu estou falando que realmente para entrar nessa indústria a gente precisa ter muita humildade e aceitar que somente a experiência vai te trazer algo bom e não adianta tentar pular esse passo que é o único passo que é impulável eu pelo menos não conheço nenhuma empresa que fez somente um jogo e está milionária até hoje com ele eu só vou terminar só para dizer que a ideia não é porque ela não vale nada mas não é porque ela é boa ela é ruim porque a ideia não vale nada porque dificilmente alguém vai pegar a sua ideia e vai produzir é muito difícil você por mais que você detalhe essa ideia por mais que você transcreva essa ideia tem muita coisa que você vai aprender durante a produção do jogo e tem muita coisa que você não tenha pensado ainda quando você começar a produzir então só para complementar é assim não se preocupem com a ideia não é a parte mais valiosa do que vocês podem produzir não é tão valiosa como o que vocês podem produzir então eu acho que assim tenha uma ideia tenta fazer alguma coisa até para quando você for mostrar para alguém essa pessoa ter uma noção melhor de o que é a sua ideia e o que você está querendo fazer queria abrir para perguntas se alguém quisesse perguntar mas a gente pode tá vendo boa noite meu nome é Rodrigo minha formação é de letras eu a princípio queria trabalhar como professor de inglês mas não gostei muito e atualmente eu sou coordenador e tradutor de português e inglês só que eu gosto de tecnologia para caramba e eu acho que se fosse para trabalhar acho que iria uma coisa mais de marketing publicidade o que eu poderia fazer para usar o que eu tenho hoje que eu já conheço para entrar nessa área uma pós uma outra graduação o que seria mais fácil olha tem uma tem uma indústria crescendo aqui no Brasil que é a indústria de localização de games né que é a parte de tradução deles mesmo localização não é só pegar o game e traduzir literalmente é aculturá-lo aculturá-lo não culturá-lo dentro do do universo brasileiro então é por exemplo o que o time da Blizzard faz de transformar nomes de personagens em nomes mais abrasileirados que às vezes agrada às vezes não mas quanto mais gente fazendo isso empresas fazendo isso melhor então existe sim diversas empresas surgindo de localização de games aqui no Brasil e isso se envolve muito com tecnologia também porque tem uma parte chata que é as tabelas de tradução e etc saber aonde vai cada fala e tudo mais que você talvez esteja acostumado mas esse pode ser um caminho para você para você entrar nessa indústria agora de cursos do que você já conhece aprimora seu inglês porque assim eu fico desculpa se alguém aqui não mancha de inglês mas eu fico abismado quando um cara quer trabalhar na indústria de games e ele não se dedica a aprender inglês é imprescindível o plus é você saber chinês japonês entre outras coisas mas é imprescindível você saber o mínimo de inglês para poder trabalhar nessa indústria para pesquisar artigos e etc a Nintendo a Nintendo está com uma vaga aberta para trabalhar nos Estados Unidos traduzindo o jogo no Brasil com relação ao ensino à distância não sei se vocês têm experiência de games e ensino à distância eu já ouvi falar de que não funciona muito bem o ensino à distância com essas ferramentas de games eu queria saber qual a experiência de vocês o que vocês teriam de dicas para dar se existe ou não existe a possibilidade desses dois mercados trabalharem juntos eu acho que eu posso te responder como eu trabalho com jogos para aprendizagem eu acabei até fazendo uma especialização em design instrucional que é o designer que monta cursos que monta recursos didáticos e o que eu te falo é que a gente usa muito jogo na verdade o que acontece é que o jogo do EAD o jogo tradicional no EAD é aquele jogo simplesinho pequenininho que você vai jogar mais ou menos tipo um minuto que é um joguinho dentro de um conteúdo esse eu não gosto particularmente não é o que eu acredito porque eu acho que ele dá um trabalho para fazer e o uso dele então quando você olha quanto ele custa ele custa muito caro porque o aluno vai usar um minuto do tempo dele o que a gente descobriu fazendo vários jogos no SENAC é que o melhor formato é quando eu faço um jogo que ele é praticamente toda disciplina e de preferência é um jogo que o aluno jogue em qualquer lugar que ele estiver então tipo se for mobile e ele tiver como acessar o jogo fora da aula e puder jogar é perfeito e ele pode deixar a aula seja ela à distância ou presencial para que a discussão sobre o jogo ou para a discussão sobre as opções e as escolhas que ele fez no jogo sejam analisadas para decidir se foram boas ou não e o que ele aprende com isso mas é assim é o que vai o que vai ter mais assim hoje em dia com o tipo de público que está indo para a faculdade né pessoas a maior parte de vocês que já nasceram quando a internet já existia né os meus alunos que estão hoje começando a graduação todos eles a gente usa uma expressão na verdade uma expressão americana que fala de nativos digitais eles não sabem o que que é isso a maior parte deles não lembra o que que é não ter internet para fazer alguma coisa e essa geração certamente não vai aguentar uma sala de aula com um professor chato na frente falando e eles escutando hoje se eu faço isso no SENAC num curso de jogos em menos de 5 minutos todo mundo já abriu o notebook e eu fico que nem um banana falando sozinho lá na frente e a gente nem está no futuro ainda está revelando a idade aqui tem vários cursos bacanas à distância e um monte de tutorial também na internet que você pode pegar engines e começar a montar o seu jogo meu cunhado ele acabou se empregando numa escola com RPG Maker então ele começou a desenvolver jogos mexendo com RPG Maker e fazendo jogos de história de geografia etc e isso elevou tipo o aprendizado do aluno em 70% então as crianças antes conseguiam responder de 70% não antes elas conseguiam responder 30% das questões e elas passaram a responder 70% depois de ver um game etc e isso ele fez sozinho entendeu então foi com ensino à distância foi com o tutorial que ele achou tem muita coisa bacana também de storytelling que é como você narra um jogo como você cria o enredo dele etc que isso tem de monte pela internet curso de redes sociais então tem trocentos aí acho que vale total a pena olá é é mais relacionado ao item 4 que vocês não chegaram a comentar que era devo abrir uma empresa ou não uma coisa que deu para perceber de todas as outras palestras até agora é que normalmente o pessoal fala que o time precisa ser multidisciplinar não precisa ter só um cara que programa um cara de arte precisa também ter um cara de marketing um cara que está preocupado com o mercado eu queria saber como isso é difícil no âmbito da faculdade ou de um curso que você normalmente está lidando com pessoas que estão na mesma área que você como que vocês sugerem para que aconteça esse contato de pessoas de áreas diferentes onde que o pessoal pode se encontrar como que você consegue encontrar outras pessoas de outras áreas bom primeiro sobre a pergunta mesmo devo montar minha própria empresa eu não aconselho se você não tiver experiência alguma eu acho muito mais saudável para sua carreira você trabalhar antes na área do que querer montar a própria empresa eu acho que você se você estiver atuando na área ou já estiver atuando numa outra área aí sim você pode fazer com o seu tempo extra alguma coisa mas não é aquela velha história não abra achando que vai dar certo rápido porque não dá certo rápido então se você for montar uma empresa tenha em mente que é um trabalho longo de 4 a 5 anos e assim para frente sobre aonde achar pessoas para mim na minha opinião com certeza seria um Gems a Global Game Jam que rolou no final de semana passado é o melhor lugar que eu acho que você tem para você montar uma equipe você vai conhecer milhões de pessoas que tem o mesmo objetivo que você você vai poder trabalhar com eles você vai gerar um projeto então ali eu acho que seria o melhor lugar para você conhecer pessoas próximas a você que podem ajudar você a complementar essa equipe eu concordo com o Bruno e acho que a Campus Party também é um bom lugar para você encontrar pessoas que tem o mesmo interesse quanto a montar a empresa eu acho que a pergunta é um pouco pegadinha porque eu concordo com o Bruno porque assim aqui no Brasil abrir uma empresa é uma burocracia enorme e toda vez que eu tento explicar para um gringo que no Brasil mesmo você fazendo prejuízo você paga imposto o gringo pira porque eles não têm eles não conseguem entender como é que uma empresa que faz prejuízo ainda tem que ter mais prejuízo para pagar imposto mas essa é a nossa realidade então assim a instituição formal e empresa eu não acho que se eu deva começar por ela mas eu acho que uma equipe é muito legal então assim se você está olhando em formar uma empresa pensando que eu vou ter uma equipe hoje nas stores você consegue publicar até como pessoa física e recebe o dinheiro do mesmo jeito então não é nenhum problema você juntar uma equipe ou ter uma chave de publicação e receber o dinheiro por ela e fazer o que o Bruno está falando que é começar a ter experiência nisso na hora que você começar a ganhar dinheiro de verdade que não seja sei lá mil reais por ano ou que seja sei lá dez quinze mil reais por ano aí você começa a pensar na empresa e como você pode estruturar esse negócio melhor mas até lá você já aprendeu bastante a falta do cara de marketing ou administrativo assim não são imprescindíveis mas sem um administrativo ou alguém que seja organizado que olhe as finanças que vai quebrar no final do ano é um fato assim grande maioria vai quebrar e quebra e o cara de marketing na verdade você não precisa de início o que você precisa saber é como vender o seu negócio então tendo um cara com perfil vendedor e etc que ele vai atrás de anunciantes vai atrás de agentes de publicidade você quer fazer o que? você quer montar um advert game? você quer montar jogo próprio se é jogo próprio então você não precisa de um vendedor então basicamente é isso na verdade assim hoje os investidores principalmente exigem que as empresas tenham vários perfis eu estudo engenharia eletrônica e eu gostaria realmente de trabalhar com games tem algum plano no Brasil de desenvolvimento de periférico de alguma coisa ou até mesmo sei lá um possível console nacional alguma coisa ou teria que realmente partir para o exterior para fazer alguma coisa desse estilo bom eu acho que o Arduino veio para mudar o mundo da parte de hardware isso é imprescindível mas eu acho que principalmente é uma tendência lá fora na última WWDC foi apresentado o primeiro jogo onde é um jogo físico que é um carro com inteligência artificial eu acho que isso vai estar cada vez mais presente lá fora e acredito que isso vai vir para o Brasil eu acho que está engatinhando mas a necessidade de periféricos principalmente se você for trabalhar com adver games ou com projetos publicitários é muito grande porque os publicitários piram em umas ideias malucas e vocês tem que fazer um hardware decente para fazer rodar isso então isso já é uma demanda existe muito e isso é bem viável não é exatamente com a área de jogos mas eu acho que já é uma área que você pelo menos vai estar dentro de um mercado um pouco mais parecido com a área de jogos eu concordo com o Bruno e é essa a dica acho que você não tem que pensar só no console eu acho que você tem que pensar no que pode vir junto e hoje o wearable devices o Google Glass enfim o Watch são coisas que vão que estão cada vez mais comuns então eu acho que tem ainda a área mesmo aqui agora se você quiser fazer Playstation só lá tem toda uma parte de simuladores que você pode fazer também então e aí simuladores o pessoal sempre pensa de carros ou de avião mas tem um cara lá de Santa Catarina que fez simulação de tiro então todo o hardware que ele criou toda a engine que ele criou está sendo utilizado pela polícia e por parte do exército então é um caminho que talvez dê para seguir minha dúvida na verdade é no item número 2 no caso na minha faculdade pelo menos ela é uma das poucas que eu acho que é focadas ela é um tecnólogo de jogos mas ela é focada para a área de design de jogos não tem tanta programação como a maioria que eu já vi que tem e também o que ela pega de programação é no máximo um pouco de C Sharp C++ e XNA que é a interface porque tem convênio com a Microsoft por que a maioria das faculdades ultimamente tecnólogos que são a grande maioria não seguem essa mesma linha em vez de ah vamos pegar ele para fazer um pouco de tudo vamos não seria melhor especializar ele para fazer aquilo fazer aquilo direito na área de jogos eu concordo plenamente com você mas como é uma área que está começando aqui no Brasil eles ainda estão unificando tudo para tentar agradar a maior quantidade de pessoas possíveis e eu considero que é muito importante ter um curso assim multidisciplinar porque querendo ou não se alguém não tem ideia do que quer fazer talvez ali no meio ele descubra mas eu vejo que após terminar isso você precisa buscar uma especialização você vai ter que sair de lá sabendo com que área você quer trabalhar e realmente fazer uma prós fazer alguma coisa mais focada mas eu acho que assim como aconteceu lá fora vai vir para cá os cursos de especialização focados em vai levar mais um tempo ainda mas eu acho que é bem plausível vir para cá existe uma crítica muito grande em cima disso que você está falando e tem bastante gente falando sobre isso dos cursos então a sua dúvida não é uma dúvida só sua é uma dúvida comum a minha opinião sobre isso é que não é uma desculpa para você não ser um bom profissional independente de qualquer coisa eu acho que tem a vantagem de você fazer um curso desse porque você acaba conhecendo como o Bruno falou um pouco de tudo muitas vezes um bom programador tem que conhecer um pouco de game design porque são regras e as regras vão se transformar em código então vale a pena às vezes você ter um conhecimento o que é importante é que depois que você sabe exatamente o que você quer fazer você se você não é capaz de buscar isso através de um estudar sozinho autodidata o Bruno contou a história dele aí é bom você procurar uma escola enfim uma instituição que possa te dar uma formação aqui no Brasil como as empresas são pequenas é comum a gente ter profissionais que jogam em mais de uma posição mas nos Estados Unidos e no Canadá os mercados mais evoluídos é exatamente o oposto você tem o cara que é especializado em level design para um jogo de shooter que tem entendeu é um cara muito específico a minha realidade no caso eu estou fazendo ciência da computação aí eu estou no último semestre meu TCC é processo para jogos aí eu estou modelando todo o processo com todas as fases os documentos que tem que ser feitos aí eu queria mais uma área de processo do processo do jogo como um todo mas o que eu já pesquisei e o que tem nos meus livros não tem nada específico dessa área eu queria a opinião de vocês experiência esse tipo de coisa bom quem cuida normalmente nesse processo geral dos jogos é o producer mas o producer na minha opinião ele é um cara que ele precisa ter muita experiência na área de jogos por isso eu não sei como é que seria essa adaptação da saída da faculdade para já ser um producer sabe eu acho que você teria que realmente talvez uma gerência de projetos para você começar a pegar um pouco de metodologias de scrum de coisas para você realmente poder avançar porque realmente o producer é o cara que vai estar cuidando do todo de todo esse processo seria o cara mais alto que a gente teria dentro de um projeto então eu só não sei se essa é a transição correta para a sua carreira você querer sair da faculdade como producer eu acho que você vai ter que começar um pouco mais por baixo essa é uma função super valorizada como o Bruno falou normalmente quem atua dessa forma são pessoas que já tiveram experiência mas quando você fala de processo e produção até pouco tempo atrás tirando as grandes produtoras ninguém fazia documentação de nada e estava assumindo que depois que acabar o jogo pronto não preciso mexer mais nele como os jogos vão evoluindo você está sempre atualizando as apps vão se atualizando é muito importante você ter e hoje as produtoras estão valorizando muito esse tipo de pessoa porque é uma zona e não dá para ser diferente porque essa é a graça de trabalhar com jogos mas tem alguém que tem que organizar então é uma função importante muito importante na área alguém tem mais alguma dúvida quer perguntar? Bom pessoal obrigado aí pela audiência obrigado pelas perguntas pela participação espero que a gente tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês boa noite aí e bom divertimento obrigado